Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da mega estrada entre o Brasil e o Chile ligando o Atlântico ao Pacífico. Olha que bacana, né? Um projeto legal. Adivinha o que está dando problema? É lógico, é lógico que seriam os ambientaloides, né? Essa notícia foi sugerida por Eu Não Quero Pagar Imposto e Não É Não e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse projeto já existe há algum tempo. Essa mega estrada que vai ligar o Brasil e o Chile cruzando o Chaco lá no Paraguai, né? Quer ver? Tem o trajeto dela aqui, ó. Esse é o trajeto. Ela vem aqui por São Paulo, interior de São Paulo. Aqui já tem boas estradas aqui. Eu não sei qual é a estrada que estão usando aqui, mas aqui já tem um monte de boas estradas aqui. Daí vai ter estrada passando aqui. Aqui é Campo Grande, né? Passando aqui por Campo Grande, depois essa estrada aqui, eu não sei se já existe ou não existe ainda, vindo aqui no Mato Grosso do Sul e aí finalmente entrando no Paraguai, cruza essa região aqui do Paraguai que é o Gran Chaco, né? Que é uma região que floresta muito densa e coisa e tal. Já foi, teve várias guerras aqui com a Bolívia e coisa e tal. Enfim, depois passa aqui pela Argentina também, nessa região aqui próximo aos Andes, atravessa os Andes aqui entre Argentina e Chile e chega aqui no porto de Antofagasta, no Chile e também Iquine, né? Os portos aqui no norte do Chile. Ou seja, qual que é a grande vantagem dessa via aqui? Na verdade, tem várias grandes vantagens. Primeiro, até para o Brasil, né? Que permite, por exemplo, que os produtores de soja exportem direto para o Pacífico. Isso é uma coisa maravilhosa, porque um navio de São Paulo que vá para a China, por exemplo, ele tem que dar uma volta enorme ou pelo canal do Panamá, ou então aqui pelo estreito lá no sul da Argentina, né? Pela Terra do Fogo. Ou então dá a volta pelo Oceano Índico, dá a volta na Terra inteira. Ou seja, é muito complicado realmente essa volta aqui de qualquer alternativa. Se você já sai aqui do Pacífico, pô, o frete é muito mais barato. Você já está aqui, a China já é logo aqui do lado, já, pô. Chega no instantinho. Então realmente é uma coisa muito positiva isso. O Brasil tem algumas propostas de ligação continental dessa forma para abrir alternativas do lado do Pacífico, mas nenhuma ainda funciona. Tem algumas lá no Peru também, no norte, coisa e tal. Tem umas pela Bolívia aqui. O fato é que um monte de projeto, coisa funcionando mesmo, tem bem pouco, né? E essa daqui seria excelente, porque ligaria justamente o estado de São Paulo, que é um estado muito industrializado, o Mato Grosso do Sul, que tem toda a parte de pecuária e também próximo das fazendas produtoras de soja. Então muita exportação de soja e é que permitiria a saída disso tudo pelo Pacífico. Seria algo realmente excelente. E a grande vantagem é que, no caso do Brasil, não tem nenhum grande obstáculo aqui. Também do lado da Argentina e do Chile também não tem obstáculo. Agora a grande questão é o Paraguai. Por quê? Porque essa região aqui é uma região de mata quase intocada lá no Paraguai. Tem muito pouca... é muito ainda selvagem. E aí adivinha o que apareceu? Apareceu os índios reclamando que vai acabar com a biodiversidade. Olha só. A nova rodovia vai significar mais criação de gado, o que leva a uma grande perda da biodiversidade. E, bem, eu já falei pra vocês, a biodiversidade tem valor? Sim, ela tem valor. Ela tem valor. Não tem dúvida nenhuma. Ter a biodiversidade é importante, sim. Mas ela não vale tanto assim quanto esse pessoal gosta de falar, não. Eles gostam da palavra biodiversidade justamente porque é uma coisa que você não tem como quantificar. Para pra pensar. Se você falasse assim, olha só, passar essa estrada por aqui vai impedir. Tem uma mina de ouro debaixo dessa estrada. Então se eu passar a estrada aqui, a gente não vai poder explorar as 27 toneladas de ouro que tem debaixo aqui. Beleza, você quantificou, você bota na conta. Você fala, não, mas eu vou ganhar, construir nessa estrada, não sei quantos milhões de dólares. Então, pô, vale a pena. Você consegue jogar. Por que o ambientalista gosta tanto da palavra biodiversidade? Porque, na verdade, quanto é que vale isso? Quanto? Em reais. Quanto é que vale a biodiversidade do chaco? Pois é, ninguém sabe, entendeu? Pode ser que valha muito. Pode ser, mas não vale tanto quanto esse pessoal gostaria, não. Mas eles gostam de usar a palavra porque justamente não tem quantificação, né? Em tese, o que seria a biodiversidade? A biodiversidade, eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte dos remédios que a gente usa hoje, remédio para dor de cabeça, remédio para isso, remédio para aquilo. Na verdade, o que acontece? Se eram os índios que já usavam aquilo ali para fazer, não necessariamente os índios aqui do Brasil, né? Mas os povos nativos de todas as terras do mundo já tinham o costume de usar determinadas substâncias para determinados problemas. E daí vai um cientista lá, isola o princípio ativo daquilo, descobre que é aquela planta e coisa e tal. Então, qual que é a ideia da biodiversidade? A biodiversidade, a questão é a seguinte, de repente tem, sei lá, um sapinho lá no chaco, no gran chaco paraguaio que tem a cura para o câncer, sei lá, né? Só que, cara, pode acontecer isso? Em tese, pode. Mas a chance não é tão grande assim, entendeu? A chance disso acontecer é bem pequena e a verdade é que o mais provável é que não tenha nada que você tire de valor de lá no final das contas, né? E essa coisa, ah, não temos que preservar todas as espécies porque a biodiversidade é importante, não é tão importante assim, não. A maior parte das espécies, na verdade, é redundante dentro de todo o ecossistema. Se ela sumir, se ela se... É verdade que existem espécies que se aquela espécie se tornar extinta vai prejudicar a cadeia de alimentação e outras espécies também podem se tornar extintas, é verdade, existe isso. Mas são relativamente poucas essas espécies. A maior parte das espécies, ainda mais as espécies que estão em risco de extinção, porque a verdade é a seguinte, se tem uma espécie em risco de extinção, o fim dela não vai fazer tanta diferença assim. Ela já está em risco de extinção, ela já está com uma quantidade muito pequena para fazer diferença no final das contas. Enfim, esse negócio de biodiversidade é importante? É, é importante. Deve se considerar? Deve se considerar. Mas toma cuidado que isso não vale tanto o quanto estão dizendo, né? E isso daqui eles usam direto para a Amazônia também. Não porque o valor da Amazônia é a biodiversidade. Que valor é esse? O que é essa biodiversidade, afinal? O que o pessoal espera achar ainda de coisa positiva lá? Pode ter algum remédio, alguma coisa fantástica que ninguém descobriu ainda? Cara, pode, mas a chance disso acontecer é muito pequena, né? Enfim. E o que eles estão falando aqui é que os índios Aioeiro, Aioreo, que eram índios daquela região e que depois saíram, depois voltaram, agora eles têm as terras lá, mas eles temem que as terras deles não estão ameaçadas, tá? A estrada passa por um outro lugar lá. Mas eles temem a biodiversidade, a dificuldade de caçar e coisa e tal, e não sei o que lá. É aquele negócio, né? É realmente complicado esse tipo de situação. É lógico que os ambientaloides lá do Paraguai estão todos malucos, querendo que pare a estrada, não, e coisa e tal. Imagina o quanto que isso aqui vai significar de valor para o Brasil. Isso aqui seria uma coisa excelente no final das contas, né? E vocês sabem, está tendo eleição no Paraguai agora no final de abril, né? Quando eu gravo esse vídeo aqui, eu ainda não sei o resultado da eleição. Está tendo por esses dias. E se ganhar o candidato da esquerda, pois é, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí